Foda Primeiramente a maior satisfação Eu sempre falo no freestyle do campeão que eu não sei como é o freestyle do campeão Pra mim campeão é todo mundo que veio aqui, parou pra ouvir cada ritmo do MC Eu espero que vocês voltem muito bem pra casa de vocês E que a minha rima tenha abençoado e melhorado um pouquinho do seu mês Eu acho que eu vim aqui pra ser instrumento de mudança Pra cada pessoa, pra velha idade, pras crianças Pra cada um que veio pra ouvir uma zoação Respeito cada estilo de cada improvisação Só que o meu estilo é rimar com coração E tentar transparecer um pouquinho da minha informação Eu amo rimar sem as batidas Pois, mesmo sem batida ainda, deposito a vida Por isso que eu vim pra te exaltar Eu tô na batalha e a batida não vai faltar É isso, e um salve pro champs É desse jeito, é batalha de sangue Cada um trouxe aqui sua batida Seja com coração, seja no gole ou seja na vida É isso, muito obrigado Que eu tenha colocado um pouco de tempero aqui no seu prato Prato é bonito na apresentação Mas tem que ter recheio pra valer a alimentação É isso, não adianta tá me apresentado Se o seu parceiro não se sente alimentado Então espero que você se sinta cheio É isso, o papel reto nunca vai ser feio Espero que eu tenha transmitido a autoestima Através do look e através da minha rima Hoje eu acordei, abri o guarda-roupa Peguei qualquer roupa, não fiquei de toca Mas como eu falei na rima, autoestima É sobre você se sentir uma pessoa bonita Independente da roupa ou da aparência É você se sentir perfeito na sua essência É isso, isso é coração Isso é rima de improvisação E hoje eu vim com a regata de negrão Mas qualquer regata que eu ponho no meu corpo vai ser negrão Isso é o que temos pra hoje Rimou uma hora seguida, então Deus abençoe Se comportou que eu vou te encher de pandora Aquela chapa no meu drip Tá nas correntes fodas O que acontece e eu tô livre Quem quer me ver agora? Baby, eu...